Normal Game Stream, mano Cara, que ridículo, aí, ridículo, ridículo Vou fazer isso aí toda hora, mano Ridículo, chate Xinguei o maluco na Ranked, beleza, tomei o Normal Game Aceito Justo Cheguei na porra do Normal Game De Riven, top, jogando com o Vitorinha Uma Ari No mid, simplesmente fala Vou cagar, gente, já volto Clica no segundo arbusto, top, e deixa lá Roubando a minha XP Que que cê acha que eu fazia, cara? Que que cê acha que eu fazia? Fui pra base, comprei minha bota Fiquei rodando o mapa, me matando, tentando matar os outros Foda-se Aí, nego falou, reporta a Riven Reporta a Riven, moleque Aí Reportei a Ari Tomei duas semanas de ban E eu espero que a Ari também tenha tomado duas semanas de ban, velho Não só duas semanas, mas como resetou a Contagem Normal Game Precisa jogar mais cinco, velho Que desgraça, meu caralho, mano Horrível E aí Legenda por Sônia Ruberti